Original GF, original GF Essa batalha do DF que recrutou os moleques Original GF, original GF É o Zen, já chegando na situação Eu sei meu mano que você é um cristão Porque nessa batalha sempre você sorria Você quer ser Jesus Cristo, vai trabalhar na paderia Ainda não tá vendo beleza a situação Só assim você vai multiplicar o seu pão Mas eu sou Stephen Hawking com atitude de negão Ainda vou aqui multiplicando informação Tudo que eu quero de Cristo é o amor Só que infelizmente tudo que você levou Foi os milagres que ele fez Quando de todos o maior milagre Foi tá passando fome e beber vinagre E eu tá passando sede no final beber vinagre Dando a vida pra que no final do mundo o mundo não acabe Esquece Cristo, se foca nessa batalha Me adanca, senão seu sangue que vai manchar a toalha Se você é cristão, aí eu vacilão Eu não sou pagão, então não tem inquisição Ainda não tá vendo, eu te explico meu irmão Porque eu tô com a cruz vermelha e não é cruzada não Só que a sua morte a culpada não é a igreja Nesse caso a culpa é minha e tua cabeça na bandeja Como se fosse João Batista, então o que você vai dizer? Nada a ver com Cristo, fui eu que matou você Foi eu que matou você, beleza pra entender Mas eu te mato mesmo demonstrando o lazer Arranca minha cabeça e depois é eficaz Depois ele fala, a culpa é de Barrabás A culpa é minha, já falei E você tava jogando toda a culpa da tua vida na palavra cristão Você também é ela, mas depois deixou de ser Quando as coisas deu errado, de Cristo quis esquecer De Cristo quis esquecer, não se liga, não entendeu É que eu li um pouco de Nietzsche e entendi o que é ser ateu Ainda não tá entendendo? Deixa eu te explicar Se a religião é minha, por que que cê quer falar? Você pode ser um ateu, não quero te convencer Você que tem que me convencer que não tem mais nada além desse universo Se tu quer acreditar que tudo o que cê fez na terra Foi viver para sofrer vagar Barulho pro primeiro round, família! Você pode fazer melhor, tem mais gente Barulho pro primeiro round! É isso aí, família, isso aí Faz isso de novo várias vezes, quando você vê, se vocês quiserem, demorou? Aê! Quem achou que o Vilano foi superior nesse round? Barulho e mão pra cima! Quem achou que foi o Mano Zen? Barulho e mão pra cima! Equilibradão, vamos de novo! Vilano! Zen! Por vocês, Zen! Jurados 3, 2, 1... Cadê os jurados? Um Zen, o outro Zen. Zen, primeiro round, família! Quem volta... Esse é com o velho, gente. Vai, vai... plete-se a bom velho ? Aqui eu quero antes, velho... ... ... Vamo lá, levanta a mão, todo mundo levanta a mão e vamo lá Fui cortar um susto teste quando fui, me era doido O que vocês querem ver? Sangue! A porrada no guardinha fortalece os ambulantes O que vocês querem ver? Sangue! Até eu não tenho problema, eu não quero te convencer Você pode acreditar naquilo que você quiser Tanto faz qual é o nome que cê dá pra sua fé O importante é como que você rega a sua fé O que cê faz da sua vida Se cê planta o amor chamando de Capetodeus O importante é você saber o que você tá fazendo O que você tá querendo Você tá vagando ou tá firmão e tá vivendo? Não é capeta nem Deus, cala com seu cinismo Eu não tô nem aí pra dicotomia ou dualismo Eu quero entender o que você tem pra falar Coisas que você não consegue nem um pouco interpretar Sobre capeta e Deus, você vai entender Você enxerga em 2D, eu enxergo em 3D Ainda não tá vendo, deixa eu te explicar O capeta que se foda, revolucionário ele foi lá Você enxerga em 3D, eu vejo a quarta dimensão Usa palavra difícil pra explicar tua solidão Eu também tô fazendo o que você tem que entender É mais fácil abraçar e se amar, você vai ver Cê não entendeu? A minha solidão tá de esquina em esquina E a minha prontidão tá de rima em coisa rima Cê ainda não entendeu? Beleza e tá ativo A culpa não é sua se eu sou mais um depressivo Vou te explicar sobre o início, o que foi que aconteceu O homem se sentia, só pegou a Bíblia e inventou Deus E depois Deus tava sozinho, inventou o homem Só que Deus não suprimia e fizemos o microfone Deus tava sozinho, é nisso que cê tá crente? Se Deus tava sozinho, ele não era onipotente? Ainda não tá vendo, ele não é onipresente? Não tá em todo lugar? Ele tá em todo lugar, também tava em todo canto Mas viu que o universo é grande, por isso tá povoando Criou o planeta Terra e o sistema solar Só que vendo o que te fez, certeza que ele quer voltar Vem, 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 vem Pensa comigo então, beleza na conduta Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele criou a fruta? Ainda não tá entendendo, beleza se conserva Foge desse paraíso que seu nome só é Eva E o seu nome é Eva, sabe por que ele colocou a cobra? A escolha foi do homem que quis pecar e pegou Ele falou, o mundo inteiro vai ser seu Só que se você quer morrer, o problema é Deus Não tem sentido humano, cê sabe meu irmão Por que ele dá a escolha quando sabe a decisão? Ainda não tá vendo, deixa eu te falar Se Deus sabe de tudo, ele não precisaria perguntar Barulho pra esse segundo round Terceiro 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 É o show que foi o Mano Zen Barulho e mão pra cima Vocês hein, jurado 3, 2, 1 Vileno, o outro jurado Zen Zen campeão da edição da CGM